e é linda a floração do rabo de macaco né o verão está acabando e essas princesinhas logo logo vão deixar de florir é para quem não sabe essa planta que se chama rabo de macaco rabo de macaco é um cacto é tem a floração no verão ela acaba dando a floração sai a floração e logo em seguida já começa a vir outras dando exemplo aqui ó vamos ver se dá pra ver aqui ó que é um botãozinho da flor que está vindo e no mesmo no mesmo vaso se for procurar acha mais aqui tem deixa eu ver se ela consegue dar um foco não deu para dar um foco vou dar aqui de cima ó aqui tem um aqui tem outro que não deu para ver direito aqui tem outro também na mesma planta olha só ali que está com caule aqui ó então é como você pode ver eu peguei ali no rabo de macaco que é um cacto e ele não me espetou porque que como você pode observar passando a mão assim segurando o cacto normal mas não vai fazer nada você baixando com a mão para baixo agora se você subir para cima tem uns espinhos ali que olha aí dói aí não me arrisca fazer não então é uma planta muito linda magnífica principalmente com a sua floração na época do verão mas está se indo né e para quem não sabe já tem vídeo no canal como fazer mudinha das plantinhas já ensinei aqui tem algumas mudinhas olha só mudinha 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 e como que foi feita essas mudinha como você pode observar é um corte que foi feito do rabo de macaco foi plantado e logo em seguida começou minha mudinha olha só as mudinha várias mudinha mas é claro né tem um processo é claro que não só cortei ali posso utilizar a tesoura posso utilizar faca posso um estilete pode mas o que que eu fiz cortei deixa eu pegar aqui cortei cortei deixei cicatrizar deixei umas duas semanas fora da terra sem cicatrizar a parte de cima uma semaninha já tá bom e depois que cicatrizou o rabo de macaco peguei e plantei no vazio com isso começou a criar raiz mais teve algumas em um mês mas já tinha raiz tinha outras que ainda não tinha raiz então você que for fazer esse processo tenha paciência tenha pra paciência que é um processo que leva um tempo né então pode ver tem várias mudinhas e aos poucos vão crescendo aqui no quintal já foi feito algumas mudanças foi colocada essa linha aqui pra poder segurar essa orquídea aqui que tava caindo pro corredor e ainda dava pra se locomover até lá né além de mexer nas plantinhas pra poder mexer nas plantinhas também pra mexer no varal aqui que se encontra aqui que sobrou só esse corredor aqui pra poder ter o varal né que aí restante tá tudo domado pelas lindezas essas plantinhas tem bastante aqui como você já conhece o quintal bastante suculenta bastante orquídea né as suculentas eu procurei focar na parte de cima para poder pegar o sol e em parte de baixo as orquídeas que aí não exige uma sol direto né que existe só uma boa iluminação como você pode ver a parte de lá parte de cá tem uma boa ventilação e é bem arejado aqui o ambiente então a minhas tanto as orquídeas como as suculentas estão tendo uma boa ventilação aqui em falar em orquídea não sei se se chegou chegaram ver em outros vídeos também tem bastante flores né ali é chuvinha de ouro aqui a catiléia olha só que linda é e aí tem bastante orquídeas ainda que estão pra vir bastante flor né olha só que linda maravilhoso hein maravilhoso essa orquídea aqui mesmo quando ela vem a floração ela domina o ambiente meu cheiro é fantástico não tem que não passe não sinta quando está florida como você pode ver estou fazendo a mudança aqui já foi feito outro vídeo estou arrumando meus berçários estou retirando daqui tirando os berçários já foi retirado duas bandeja ou melhor três bandeja uma duas três três bandeja e com essas três bandeja olha o tanto de suculenta que já foi feito ou melhor né já estava feito ali mas foi transferida para um pote 8 né então é uma mais linda que a outra estão aí como você pode ver já falei em outros vídeos também procurei colocar em no mesmo vazio duas três plantinhas porque tem são menores e outros só porque já são maiores é assim com o que acontece é ocupa menos espaço e como você pode ver e eu já falei em vários vídeos está faltando espaço até que no meio já foi feito uma lhazinha aqui para botar mais plantinha só falta é tirar algumas alguns berçários daqui ainda é falta é perdão tirar algumas mudinha dos berçários falta porque alguns os berçários aqui ainda vão continuar dando exemplo é esse berçário aqui foi pego retirado que as mudinha que tinha lá no exemplo como como aqui você pode observar ela estava cheia né olha só todas completa cheia maravilhosas então faltando espaço para elas foi dado uma distância entre uma plantinha e a outra para poder facilitar o crescimento dela então com isso eu ocupo menos espaço menos vazio que também bem dizer acabou o vazio que eu tenho de vazio é só que tem ali na mesa que já se foi os vazio pote 8 tem que comprar mais então tá economizando aqui a parte de vaso e de espaço que ainda fica na bandeja esse aqui já foi feito esse aqui já foi falta arrumar essa parte aqui ainda esse aqui vai ser mexido ainda esse aqui já foi feito falta plantar mais um pouco aqui na lateral já foi dado espaço esse aqui como você pode ver não foi feito ainda porque tá cheio de mudinha ainda olha só como elas estão bem dizer sufocadas pelas outras mudinhas aqui já foi feito algumas mas vai ser mexido ainda então precisa alterado igual dá um exemplo aqui aqui velha de unísio ainda olha só também distanciada uma da outra mas falta arrumar algumas plantinhas que vão crescendo né e ali a as outras bandeja e exupor que eu fiz fiz um buraco né como já tem vídeo no canal aí também retirei a parte de dentro furei a parte de baixo e coloquei o substrato e utilizei como um berçário pode ser como um um vaso um vaso que você queira utilizar ou também igual as jardineiras são compridas grandes então pode ser feito assim para mim facilitou economizou dinheiro e também reciclou o meio ambiente agradece como dando exemplo aqui você pode observar olha só que eu procuro fazer aqui tem plaquinha da identificação das plantinhas plantinhas é faltou plaquinha que eu fiz essa aqui uma madeirinha foi colocada ali pode ser uma madeirinha de picolé pode ser como eu utilizei aqui é madeirinha de bambu então foi cortar o bambu foi deixado colocado ali o nome na plaquinha e aí estou criando aí multiplicando as minhas suculentas estão todas lindas olha só só dessa dessa plantinha aqui olha só o tanto que ela que ela deu fora que não tem mais pote 8 foi colocado no pote 6 que são meninas também né não cresceram aquelas lá olha só volta arrumar algumas mudinhas aí volta olha só o tanto de outras mudinhas de espécies que tem aqui essa aqui não sei se você já viu essa aqui é uma é uma híbrida da da nodulosa vezes com com a cante olha só como ela está ficando são umas mudinhas eu fiz uns testes deixei ela na chuva direto tá chovendo demais deixei até ali naquele palito ali que aí tem não tem estufa a parte é sem estufa mas não deu muito certo ela precisa de cuidados igual a cante igual as plantinhas ela não suporta tanta chuva assim então começou cair bastante folhinha começou a perder folhinha e se eu deixasse mais tempo poderia morrer né então já retirei elas dali tem algumas que eu tô fazendo alguns testes também ainda estão aqui na chuva igual aqui velha tinta olha só pelo menos estão reagindo bem e vou dizer para você tá chovendo demais não é um dia dois dias três dias uma semana duas semanas não é meses é um atrás do outro não dá nem tempo de das plantinhas respirar como dando exemplo de uma estiada né tá nublado olha só estão bem nublado então coitadinha das plantas estão precisando de sol estão precisando de sol como nós também então é isso aí fazendo umas mudanças curtindo minhas plantinhas curtindo os últimos momentos da do cacto aqui da floração dela né tá vindo mais alguns antes que acabe o verão e não tenha mais floração agradeço você que viu o vídeo até aqui muito obrigado por fazer parte do add natureza você que já é inscrito no canal muito obrigado você que não é inscrito ainda se inscreve para curtir junto aí comigo essas belezas essas maravilhas que deus fez pra nós né a maravilha da natureza então não é só aqui no quintal mas sim como outros temas fora daqui visitando o sítio visitando na praia no meio do mato então o que você pedir aí se você tiver alguma sugestão comenta aí que eu me coloco à disposição para poder buscar esse conteúdo que você gostaria de ver muito obrigado um ótimo dia uma ótima noite um bom final de semana um bom uma boa semana independentemente do horário que você está vendo esse vídeo desde já Deus abençoe em nome de Jesus amém até o próximo vídeo tchau